E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, galera, uma trollagem. Isso mesmo, mano. Hoje eu vou fazer uma trollagem. E gente, essa trollagem aí vai ser com a nossa amiga aqui da casa, a Maria. A Maria, galera, ela acabou de chegar aqui em casa. Ela tava na casa da família dela, lá em Minas Gerais. E ela ficou quase um mês aqui longe da casa, porque ela foi fazer uma cirurgia, que no caso é uma lipoaspiração, e colocar silicone, tá ligado? E eu tô querendo trollar a Maria aqui, porque ela tá com as roupas ali, aquelas roupas de pós-cirurgia, sabe? Que tem que usar depois que faz esses negócios. E a minha ideia aqui hoje é a seguinte, é chamar ela de cantinho, ali embaixo, e eu vou pedir pra ela mostrar o silicone dela, tá ligado? Eu não sei o que que ela vai falar pra mim, eu não sei se ela vai ficar brava. Eu sei que, mano, eu vou pedir pra ela pra mostrar o silicone novo dela pra mim, porque ela acabou de colocar, e pelo jeito a menina ficou meio turbinada, sabe? Ficou um negócio meio grande, assim, sabe? E eu vou pedir pra ela, pra ver esse silicone, vamos ver o que que ela vai falar pra mim, mano. Trolagenzinha aí, braba no canal, hein? Eu acho que eu nunca fiz uma trollagem dessa, então me desejem sorte, porque vai que ela fica brava e me senta a mão na orelha, né? A gente não sabe, né? Pode acontecer isso aí a qualquer momento. Vai que ela endói no capacete comigo e enfia a mão na minha orelha, né, mano? Não sabe, trollagem, a gente nunca sabe mais ou menos aonde que vai parar o negócio. Então, ó, vamos descer ali, vamos intimar ela, mano, vamos pedir pra ver o silicone dela, vamos ver o que que ela vai me falar. Mano, isso vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, porque ela vai ficar brava, eu acho que ela vai ficar brava. Bom, vamos lá fazer o teste? Vamos pegá-la de surpresa, tá ligado? Eu nem desci do quarto, acabei de tomar um banho, passeando os adorantinhos, né, troquei de roupa e já vou descer entrando em ação. Então, ó, já deixa o likeão aí, que vai ajudar a gente demais. E se vocês quiserem mais trollagens aqui no canal, já se inscreve aqui, porque tem vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia e outro seis horas da tarde, então se inscreve aí, ó, pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, vamos sair aqui. É, vamos ver se ela é embaixo, vem, 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 colocar a câmera escondidinha, tá ligado? Vamos falar com ela, não sei como ela vai falar, tá ligado? Vamos ver se ela vai falar, tá ligado, mas de qualquer forma, tá sendo isso, tá sendo. Ué, você tá sozinho aqui? Cadê a Maria? Ah, eu achei que ela tava aqui embaixo, mano. Nossa, você tá pronto aí. Eu vou pedir pra ver o silicone dela. O que será que ela vai falar? Você é doido, hein? Não sei, mano. Eu sei, eu vou falar, mostra aí, mano, já foi caro o negócio, né, deu o maior trabalho. Mostra os tetão, vamos ver o que ela vai falar. Ah, acho que ela vai dar um tapa na orelha, mano. Acho que ela vai ficar brava, irmã. Você é doido? Hum? Acho que ela não pode nem tirar aquele bocadinho dela. Não, mas então por isso mesmo, eu quero pedir pra ver, tá ligado? Fala, Maria, mostra, Maria. Boa sorte. Vai lá em cima, eu vou tentar falar com ela. Ai, ai, esse dia tá começando aquele jeito já. Maria, você tá aonde? Estou aqui. Vem aqui no quarto aqui, eu preciso falar um negócio com você. Vem. O que? Você tá espetando roupa? Aham. Achei que você tá com aquele negócio lá da cirurgia? Não, mas é que eu tirei só pra me experimentar as roupas, né? Acho que foi legal, hein? Fazer vídeo pro canal. Fazer vídeo pra me experimentar as minhas roupas, pra ver como é que vai ficar. Então, é isso aí mesmo que eu queria. Nossa, deu um maior trabalho, né, fazer isso aí, né? Deu. E tá doendo muito? Um pouco. Sério? Não é bastante, assim? Bastante. Nossa, ficou grande, né? Ficou, né? Tá um negócio, tá grande, tá redondo, não é? Tá, né? Trazendo duas bolas de futebol. Tá, né? Deixa eu ver. Ah, que saia, Maria. Deixa. Não. Tá aqui a porta ali, ninguém vai ver, não. Ah, menino. É sério. Eu nunca vi um peitão de silicone. Ah, eu não tenho, não. Deixa eu ver. Eu convido que você não viu. Eu nunca vi. Eu vou te mostrar a foto. Não, você não pode levantar aqui, você me mostra? Não, né, porque eu tô sem calcinha. Não, mas você levanta só a parte de cima. Não, mas eu tô de vestido, não dá pra levantar só a parte de cima. Isso aqui não sai? Não. É? É. Poxa, não dá pra arrancar só a quintão, você desce? Não, né? Eu queria ver a marca, sabe? Eu queria ver se ficou legal assim. Ah, você queria ver? É sério? Não ficou grande? Ficou um pouco, mas olha, olha pelo buraco. Mas não dá pra você tirar assim pra ver? Tá muito fácil. Por quê, mãe? É proibido. Poxa, eu só queria ver com silicone. Você queria ver? Você colocou o silicone, não vai me mostrar? Não é pra ver. Não, mas eu queria ver. Eu nunca vi. Lógico que você vê. Deixa eu ver. Deixa eu te mostrar a foto. Não, eu quero ver pessoalmente. Você tira aqui assim, olha, me mostra. Mas não vai, não posso. Hã? Por quê? Porque eu não posso. Eu só queria ver. Você queria ver? Eu queria ver. Vê assim, olha. Aqui assim, olha. Sim, é legal, né? Mas você tirar assim é mais interessante, né? Esse aqui não sai? Esse negócio aqui em cima? Sai, olha. Passou. Deixa eu ver. Você quer que eu te mostre? Aham. Não, não mostra não. Ah, o louco. Ó. Hã? Então, você viu? Eu queria ver por baixo assim, sabe? No meio. Mas aí tem que levantar o vestido. Eu tô sem calcinha. Nossa, mas é só você tirar a parte de cima aqui. Não, mas eu vou ficar com os peitos de fora. Poxa, mas eu só queria ver o silicone. Nossa, que tristeza. Não pode nem ver. Nem mostra o silicone do meu amigo. Deixa eu ver. Por que não? Por que não? Poxa. Aí você me deixa chateado. Nem pensava. Tava louco pra ver. Tava louco pra ver. Sério, na hora que eu acordei hoje, a primeira coisa que eu pensei é assim, eu falei, meu, eu quero ver aquele silicone, eu nunca vi um silicone, né, amiga? Ah, eu nunca vi, até parece. Até pesquisei na internet ali, sabe? Mas o silicone é muito feio, né? Acho que o seu deve estar mais bonito. Ah, o meu? Parece até dois farolzão de carro, assim, ó. Parece que ele está olhando assim. Parece um farol da R8, não parece? Não parece. O farol da R8 está batido. Não, mas só que é o mesmo preço que o farol da R8, eu tenho certeza. Será? Então eu vou me dar um farol desse ali, então, não precisando, que o meu já era. Louco Maria, não dá pra me ver mesmo? Não, não. Tá aqui, tá tão fácil, é só ver. Não, ó. Pode tirar assim? Já viu o buraco? Ah, tô vendo o buraco, mas isso aí eu vejo na internet, entendeu? Eu queria ver ao vivo mesmo. Ah, já ia falar que eu queria pegar também. Não, pegar não, entendeu? É só ver mesmo. Não dá pra você dar uma cachadinha só. Ah, eu vou te mandar uma foto. Não, mas sem nada, sim. É, aí eu te mando a foto, e aí você vê. Tá interessante. Mas não dá pra me ver o buraco pessoalmente, pelo menos você não precisa me mandar a foto, nada, sabe? Não, mas eu tenho vergonha. Aham. Eu tenho vergonha. Mas você tem vergonha do quê? Ficou tão bonito. Eu tenho vergonha. Eu acho que ele deve ter ficado maravilhoso, mas pra não falar que ficou maravilhoso mesmo, eu tenho que ver. Tem. Mas eu tenho vergonha. Poxa, aí não tá, né? Sabe que eu queria ver o silicone, não, Marinha? Eu queria ver, ó. Olha lá. Ah, mas aí é uma coisa que eu queria ser de biquíri, Eu queria, tipo, assim, ver inteiro, assim, sabe? Eu queria que você, tipo, assim, tirasse tudo pra fora. Não dá, não dá, não dá, não dá. Um lado, então. Um lado, ó. Deixa eu ver se caiu de baixo. Pronto. Ah, mas eu achei que você ia mostrar um lado inteiro, assim, até aqui embaixo. Viu? Pronto. É porque eu queria ver o corte, diz que fica uma marquinha, né? Fica uma marquinha aqui embaixo, né? Poxa, eu tô chateado, você não quer mostrar pra mim, então... Beleza, então, vai lá que eu vou dormir. Você vai dormir? Ah, não quer mostrar pra mim o silicone? Eu vou te mostrar. Não. Vou te mandar foto. Ah, Marinha, eu queria ver. Queria ver? Eu queria. Mas não é pra ver. É pra quê? Eu só queria dar uma olhada. Só uma espiadinha. O Eduardo, a Marinha quer deixar eu ver o silicone dela. Obrigado pelo apoio, Eduardo. Poxa, eu só queria ver o silicone, mano. Mas beleza, ué. Você viu a mão ali? Beleza, então. Ué, não quer mostrar? Não vou gravar nada também pros outros ver, não. Só queria ver. Ficou tão bonitinho. Eu sabia. Você já tá espiantando roupa de balada aí, ó. Eu tava experimentando, né? Eu só queria dar uma espiada, entendeu? Não era nada demais. Nada demais mesmo. Nada demais mesmo. Ficou legal. Mas eu queria saber da marca, entendeu? Que diz que fica uma marca, negócio, sabe? Um negócio legal, assim. Entendi. Não precisa fazer essa cara. Seu safado. Eu só queria dar uma olhada. Você queria só olhar, ó. Ah, quer ver? Ó, desce aqui. Ô, Eduardo. Anda. Deus do ar. Ô, Amanda. Só preguiçosa. Tá dormindo, pra variar. Olha lá. Eu tô pedindo pra ela deixar ver os peitos dela, o silicone dela. Ela não quer deixar. Ah, mas lógico, né? Ah, mas eu só queria ver o jeito que fica por baixo, assim. A Amanda viu. Ah, mas então, até a Amanda viu e eu não. Ah, mas eu tô uma vergonha. Ah, eu só queria dar uma... Não, sério. Tô uma vergonha. Tô brincando. Tô uma trollagem, velho. Você quer ver? Mas se você quiser mostrar, eu não ligo. Você quer ver? Eu quero. Arrasta pra cima. Olha só, velho. Poxa, né? Se eu colocasse silicone, eu ia mostrar pra vocês. Ah, eu queria ver. Eu ia mostrar, eu ia mostrar, eu não ia negar de mostrar nunca. Eu ia falar, não, olha aqui, ficou legal. Esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. Quando eu dou seto, esse aqui é pra direita, esse é pra esquerda. É, pisca alerta aqui também. Entendi. Você viu, né? Ah, mas ficou bonito, hein? Ficou, né? Ficou legal, hein? Nossa, mas não dá pra dar uma espiadinha? Não. Nem uma espiadinhazinha? Nem uma pequenininha, assim, bem pouquinho, assim. Nadinha. É um tiquinho. Eu sou uma pessoa... Não, Amanda, eu queria ver. Nossa, ela fez tanta propaganda que... Meu Deus, que eu vou ficar turbinada, nitro, não sei o quê. Já, já, ela vai experimentar os biquínis dela, então. Nossa senhora, aí dá pra ver. Mas daí você puxa qualquer coisa? É que eu queria ver a marca. Aí eu puxo, assim, ó, o biquíni. A marquinha? Aham. Ó, então já é alguma coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, né? Bom, então tá, né? Aí eu te mostro a barriga também. Ah, mostra, pode ser, não tem problema. Eu queria ver aqui embaixo, entendeu? Põe a mão pra você ver como é que tá durinho. Tá durinho? Tá. Nossa, tá mesmo, né? E esse vestido aí? É, eu tô provando. Todo brilhante, né? Todo brilhante. Mas esse aí não é pano novo, não, né? Não. Porque pano novo diz que tem que ser branco, né? Pra dar sorte, pra dar paz, não sei. Mas falaram que se passar de preto, a gente fica rico, né? Né? Ah, então eu vou colocar até a cueca preta. É dourado, é dourado. Ah, dourado eu passei um ano passado. Não fiquei rica, não. Fiquei rica. Mancada essa aí, eu só queria ver o silicone. O Eduardo. Cadê o Eduardo? O Eduardo, ele abandona nós. A Maria não quer mostrar o silicone pra mim, mano. Mostra, eu gosto pra ele, meu. Você quer ver também? Eu quero. Tá vendo? Tá todo mundo ansioso querendo ver. Você tá vendo que o Eduardo quer ver, né? Ah, não, que coisa feia. Tá vendo? Dá uns tapas no Eduardo. Por que que vocês não colocam silicone pra ver como é que fica? Eu vou colocar, e o dia que eu colocar, eu vou mostrar. Você e a Maria vai ser as primeiras pessoas que eu vou mostrar. Eu vou mostrar só pra meu namorado. Não, então, eu vou colocar e eu vou te mostrar. E eu não tenho namorado nenhum. É só você namorada mais. A Maria não tem nada. Não, não me botem em rascada, entendeu? Então, você vai mostrar pra meu namorado só. Então, como eu não tenho namorado, eu não vou mostrar pra ninguém. Poxa, eu só queria ver, tá bom? Não precisa falar assim. Aí eu falei, nossa, eu fico tranquilo, meu. É uma bota, tá 3.0 biturbo agora. Tô brincando com você. Tô brincando, moleque. Se quiser mostrar também, tamo aí. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, né? O negócio é só uma brincadeira, entendeu? Mas que eu tô curioso. Eu tô? Não, não, não. Não, gente, mas é brincadeira. É assim, se você quiser, eu quero. Bom, o negócio é o seguinte, deixa nos comentários o que você achou aí, ó. Do silicone da Maria, mas comenta aí, galera. Vocês também não queriam ver, certo? A Maria tinha que mostrar, mano. Mas arrasta pra cima, então. Vai no Instagram dela. OnlyFans, né? Que fala. Vai no OnlyFans dela. Lá tem foto? Se tiver foto lá, eu vou assinar três... Três contas eu vou assinar naquele negócio. Lá tem foto. Então tá, então eu vou lá. Então vai. Brincadeiras à parte, né, galera? Mas infelizmente ela não quis mostrar, mas não tem problema, a gente vai sobreviver. Eu vou conseguir passar por essa barra na minha vida. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. Mas você acha que ficou legal? Eu acho que ficou legal, tá? Ó, aprovado, beleza? E segue lá no Instagram já, segue a Maria aqui, do lado dos airbag dublo aí também. Do farol da R8. Farol da R8. Farol da R8. E bom, vou ensinar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta, tem vídeo novo aqui todos os dois dias, um meio-dia e outras seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal, beleza? Vamo indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha nóis. Valeu e fui. Fui.